Para nós, terapeutas, isso é uma sinalização para que nós possamos realmente fazer saúde cuidando do outro, fazendo promoção e saúde, acreditando que não é só a doença que tem que ser levada em conta, mas sim a prevenção dela. E as práticas integrativas realmente é o nosso fator start para isso. Um evento como esse é um primeiro passo para a gente conseguir avançar no sentido de que as práticas da vida, que as medicinas da floresta, dos povos indígenas, se integrem verdadeiramente no sistema de saúde brasileiro. O Bate-Papo na Saúde de hoje é no primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares e Saúde Pública, realizado no Rio de Janeiro. 4 mil pessoas de 25 países do mundo se reuniram para trocar experiências e fortalecer as práticas integrativas e complementares nos sistemas de saúde. Eu vou conversar com Daniel Amado, coordenador das Práticas Integrativas e Complementares no Ministério da Saúde. E com Daniel Gadigo, representante da OPAS no Congresso. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Daniel, muito obrigado por receber a equipe do Bate-Papo na Saúde aqui no primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares e Saúde Pública, aqui no Rio de Janeiro. Oi Paulo, tudo bom? É um prazer estar com vocês aqui, nesse Congresso. E Daniel, por que o Brasil foi escolhido para receber esse evento que é tão importante, afinal é o primeiro Congresso Internacional? O Brasil hoje, ele tem uma importância no cenário internacional por ter essas práticas, as práticas integrativas e complementares, também conhecido internacionalmente como Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas, num sistema público de saúde, em um país do tamanho do Brasil. Então, hoje o SUS, ele é uma referência internacional e ter essas práticas incorporadas, normatizadas por uma política pública de saúde, torna o Brasil uma referência internacional até mesmo para a Organização Mundial de Saúde, né? Que veio prestigiar a gente nesse evento. E hoje, quantos países estão representados aqui no CongrePix? Então, mais de 26 países vieram aqui para esse Congresso, entre os palestrantes e mais de 6 chefes, representantes de Ministérios da Saúde, também vieram aqui participar, entre Cuba, México, Nicarágua, Curaçao, Peru, Colômbia também vieram para participar desse evento, além de pesquisadores do mundo todo, Austrália, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Então, é um Congresso com uma participação grande internacional, Índia e China também. E além dessa troca de experiências entre esses países que você mencionou aqui, qual o grande objetivo desse Congresso? O objetivo desse Congresso é fortalecer as evidências científicas que tem no campo das práticas integrativas. Então, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, foi lançado um portal sobre as medicinas tradicionais. Será um portal para facilitar o acesso às pesquisas. Além disso, temos diversos consórcios acadêmicos em mundial que estão participando desse Congresso. Então, esse é um dos grandes objetivos. Essas práticas hoje, elas têm uma consistência nas evidências científicas, mas a gente precisa mostrar mais as evidências, divulgar mais para acabar com essa visão de uma prática com pouca evidência ainda. E são essas evidências científicas, essas pesquisas que vêm quebrando o paradigma de cuidar da saúde e colocando as piques na prática de atenção à saúde? Isso. A gente, enquanto uma política pública de saúde, nós seguimos as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que dizem para incorporar essas práticas nos sistemas oficiais de saúde e buscar a segurança, eficiência e eficácia dessas práticas. Então, baseado na tradicionalidade do uso e nas evidências científicas, é que essas práticas vêm sendo incorporadas no sistema como uma forma de ampliar o cuidado da população e as ferramentas que o profissional de saúde tem para realizar esse cuidado. Quais são os principais mesas, os principais assuntos que estão em debates aqui no CongrePix? Estamos fazendo um congresso bem amplo, discutindo desde a economia da saúde, para entender os gastos que a gente tem com a saúde, como as práticas integrativas podem promover o uso racional das ações de saúde, uma economia na saúde a partir do momento que a gente promove saúde. Mas também temos painéis sobre oncologia integrativa, então o uso das práticas integrativas para o cuidado oncológico. Temos discussão de troca de experiência entre os vários países aqui das Américas. É um painel com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. Estamos tendo um painel também sobre a medicina tradicional indígena, que é algo que a gente tem que fortalecer também no nosso país. Os outros países da América Latina têm um reconhecimento muito maior dessas práticas. Então, a gente vem reconhecendo, mas precisa avançar. Existem painéis também discutindo o cuidado das doenças crônicas e também um outro painel discutindo o cuidado das doenças infecciosas, como essas práticas podem ajudar. Então, o congresso é bem amplo, desde a normatização de políticas de saúde, como também painéis falando sobre as práticas de cuidado. E também tem um painel muito importante falando sobre o uso das evidências científicas para a orientação dos gestores e para a orientação dos profissionais de saúde. Além desses painéis globais, existem mais de 56 painéis paralelos, com a ampla temática que conseguimos realizar nesse congresso, envolvendo mais de 300 palestrantes, cerca de 80 deles internacionais. Então, é um compilado de desafios para as práticas integrativas e complementares de saúde. Isso. As práticas integrativas podem contribuir para a evolução do sistema público de saúde e esse congresso vem para a gente reconhecer aquilo que a gente já tem sedimentado e também pensar como essas práticas podem contribuir para a evolução do sistema de saúde e do cuidado mais integral da população. E como você disse, o SUS tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares. Hoje, quantas práticas estão integradas ao SUS? Funcionam na atenção básica? Então, a política foi reconhecida em 2006 com 5 práticas. No ano passado, em 2017, foram incorporadas, a partir de um estudo que foi feito do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade, mais 14 novas práticas, ficando com 19. E o ministro fez o lançamento ontem de uma ampliação da política de mais 10 práticas. Então, atualmente, estamos com 29 práticas compondo a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Embora a gestão seja da atenção básica, do Departamento de Atenção Básica, as práticas integrativas e complementares também estão na média e alta complexidade, não é isso? Sim. Hoje, cerca de 4% dos serviços são de unidades hospitalares, por exemplo. Então, a gente tem diversos hospitais no Brasil hoje que ofertam essas práticas. Isso, inclusive, é uma iniciativa do Ministério que a gente fortaleça uma liga de hospitais integrativos que troca experiência sobre essas práticas para a gente desenvolver um modelo de hospital integrativo no Brasil, assim como tem em alguns países, como os Estados Unidos, Alemanha, Holanda e Israel. Então, de ter essas práticas dentro de todo o complexo hospitalar, fazendo cuidado nas diversas necessidades dos pacientes. E como é que você avalia a implementação da política, principalmente nos municípios? Hoje, mais de 3.100 municípios ofertam essas práticas. Então, a gente vê uma expansão nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos, desde que foi criada a política. A gente ainda precisa avançar mais para garantir realmente um acesso à população. Hoje, apenas 5 milhões de brasileiros têm acesso às práticas integrativas. Pelo tempo da política, já é um número expressivo, 5 milhões, mas o objetivo dessa política é que a população como um todo possa se beneficiar de algumas dessas práticas de acordo com a sua necessidade e de acordo com a possibilidade de oferta dos municípios também. E como é que o Ministério da Saúde vai trabalhar para que essas 29, como você disse, são 29 práticas integrativas e complementares, cheguem ao usuário? Como é que vai ser esse acesso? Então, as práticas devem ser ofertadas de acordo com a necessidade de cada comunidade. Então, não é o Ministério que vai decidir qual prática vai acontecer em cada município. Então, dentro desse rol de práticas integrativas reconhecidas, o município vê, ele pode pensar, diagnosticar a necessidade, tanto da população, como também os profissionais que ele tem habilitados para realizar quais práticas. Então, cada município vai organizar a sua rede de atenção e oferta de práticas integrativas segundo sua necessidade e sua capacidade. E a formação profissional é um grande desafio também? Hoje tem expandido bastante a procura e a oferta de formação no campo das práticas integrativas. A gente vê os profissionais de saúde buscando a formação nessas práticas para poder ampliar a sua oferta de cuidado à população. Mas, ainda assim, a gente não tem a maior parte dessas práticas incorporadas nas graduações da área da saúde e algumas delas já são pós-graduação, mas a gente precisa, com certeza, pouco a pouco avançar no campo da formação. Como é que está a integração das práticas integrativas e complementares com as outras especialidades, por exemplo, da medicina? Hoje ainda há uma certa guerra de classes? Como é que você avalia isso hoje? A gente tem um reconhecimento dessas práticas pelos diversos profissionais de saúde. Alguns conselhos reconhecem mais práticas, outros reconhecem menos práticas. Mas isso, com o crescimento das evidências científicas, com o aumento de serviços de referência tanto no país quanto fora do país, essa barreira tem sido quebrada. Então, os profissionais cada vez mais enxergam os benefícios dessas práticas. Existe também uma crescente demanda da população que querem ser cuidadoso de uma forma mais integral em suas necessidades. Então, não só aquele cuidado de uma queixa, de um sintoma mais específico, mas entendendo ele como um todo. Então, tem diminuído essa resistência pouco a pouco. E um outro ponto que você colocou aqui é a economia da saúde, que é um dos temas em debate aqui no Congre PIX. As PIX podem ser um grande aliado para esse acesso universal à saúde, principalmente hoje aqui no Brasil, com a mudança do perfil epidemiológico da população, com as doenças crônicas aí. É isso? Sim, a gente percebe, né, os estudos têm apontado que essas práticas integrativas, elas podem atuar em diversos campos no ser humano. Então, tratando questões, sintomas físicos como dor, mas também questões emocionais como ansiedade, depressão, podem ajudar de forma complementar também, dependendo da situação. Mas isso tem feito com que os gastos com medicamentos, com conjunto de exames, possam ser evitados, pois as necessidades do paciente já são atendidas com diversas práticas como essas. Então, a arteterapia, musicoterapia, por exemplo, atuam muito nesse campo emocional e pode ajudar no campo da ansiedade, por exemplo. E isso tanto é bom para o paciente, quanto é bom para o sistema de saúde, pois evita tratamentos mais complexos também. E Daniel, o que vai sair aqui desse congresso? Vai ter um documento final? Qual vai ser o produto desse CongrePix? Alguns produtos já estão acontecendo. A gente está criando uma rede entre os consórcios acadêmicos do Brasil, dos Estados Unidos, da Austrália e da Europa. E isso pode gerar um grande grupo internacional de pesquisa em práticas integrativas. Além disso, também, o fortalecimento da rede brasileira de práticas integrativas, que envolvem não só a academia, mas gestores, profissionais de saúde. Então, o objetivo desse congresso é fazer essa integração dessa rede e produzir, a partir daí, um conjunto de documentos e diretrizes que apoiem o Ministério da Saúde e também os Estados e Municípios na implementação dessas práticas. Está certo, Daniel. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu volto com o Daniel Gadego. Ele é um dos delegados da OPAS presentes aqui no CongrePix. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. Até já!